Salve, salve galera, bora pro mais um dia de trabalho aí, começando aqui né, os motos aqui E é isso aí galera, as broys aí ó Essa aqui é a minha motoca aqui, colocou o cabo de acelerador Aí pode marcar, agora vou tá fazendo a substituição desse cabo Puxa toda aberta aqui, levanta aí cedo pra fazer isso, antes que os clientes começam a cegar Vamos tá trocando esse cabo Vamos tá colocando aqui um cabo novo E é isso aí galera, a frente da broys aí Bota mais um dia aí de trabalho firme e forte aí na promessa Que tudo copiado por bem daquele, escrevendo a Deus Bora com tudo, essa visão linda aí E aqui tá gente, a broys na amarela aqui, 150, cabulado Olha o carburador aí A gente ainda tá começando a arrumar a oficina aqui, vamos levar água daqui a pouco aqui no som E antes de começar o trabalho Essa aí também é a outra broys Galera, essa moto é muito boa Essas broys 150 aqui foram uma linha muito boa que foram feitas A minha isenção, aquela ali é carburada Mas é isso aí galera Agora daqui a pouco nós vamos tá fazendo a revisão top das top nessa aqui Dá vontade desmontando ela, largando só o quadro aí Daquela revisão top dos zentos que vocês sabem que a gente gosta de fazer Peça por peça, largação, botando o quadro E é isso aí galera Ela vai ficar só no quadro Tirar esse cano de descarga Tirar a carenagem Vamos tirar tudo galera E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo Acompanhem que daqui a pouco vai ter o vídeo completo e da revisão aí Da motinha todo desmontado O cliente Tá com calma, ele falou que pode agarrar e o tempo foi preciso pra fazer a revisão Ou como no final de semana costuma ser mais movimentado que no oficina Mas mesmo assim não vou começar desmontando ela Se aparecer cliente A gente dá uma parada, depois volta Para, depois volta E é isso aí gente Mais uma motinha pra revisão geral aí E é isso aí, devagarzinho A gente vai construindo as imagens Construindo Fazendo com o que os clientes acostumam com a nossa revisão É muito difícil talvez a gente tá começando a competir com os grandes Porque tem muito dinheiro envolvido Tem muitas coisas que a gente não tem Como vocês mesmo sabem A simplicidade tá aí galera Só algumas ferramentinhas Algumas peças Claro que tem mais aqui em cima galera Essa aqui é uma parte que eu ainda não mostrei pra vocês Aqui tem mais algumas peças São lugares bem simples Mas tem mais alguma coisinha Tem mais um espacinho aqui pra gente arrumar Ali tem alguns bancos, algumas coisinhas Rabeta de moto Algumas pecinhas pequenas Câmara de ar Tank Um tank da Suzuki Kit relação Bateria Bateria Fito de ar Algumas coisinhas bobas galera E é isso aí Aqui tá meu saquinho de pancada Que vez em quando eu dou uma treinada Devagarzinho a gente vai Aqui tem mais um baúzinho com algumas ferramentas Ali algumas sucatinhas que a gente vai juntando Na oficina Porque tem sempre aquele cliente que Que aproveita alguma coisinha ou outra A gente vai guardando E depois a gente descarta Pra ferro velho Alguma coisa assim Esse aqui tá o baúzinho da minha moto Essa aqui também é a barrinha de De malhar E é isso aí galera Bora descer aqui E daqui a pouco é isso aí galera Daqui a pouco vocês vão ver a revisão top das top Nessa aqui Só o quadro Valeu galera Fui Tchau